Olá pessoal, bom pessoal! Hoje estamos aqui para fazer o... Não escolha a caixa errada, gente! Valendo o que? Dinheiro! Ou seja, dentro de uma caixinha vai vir alguma coisa... Isso, e na outra vai vir dinheiro, né? Então é óbvio que a gente quer pegar dinheiro, né gente? Então quem vai nos ajudar hoje é a Cinchona! E eu estou ansiosa, gente, porque no outro desafio eu me dei muito bem, né? Foi sortuda essa pessoa, né? Espero que me dê bem nessa também, que a maré da sorte volte aqui, né? Tira um pouco da Thalita. Então se vocês gostam de vídeos assim, gente, já deixa muito like no começo do vídeo, já se inscreve para não perder nenhum vídeo e bora lá! Bora lá! Gente, eu estou ansiosa! Vai lá Cinchona, caixa errada! Eu espero que eu tire dinheiro, gente! Ai, ai, ai! Mudando! Rodando! E aí? Taram! Fabinho, pode ir? Pode ir! Vamos lá, então, isso é jogo de aquele coelho! Ah, eu ganhei! Eu ganhei! Você escolhe, então? Eu escolho! Vai lá, lá, lá! Eu quero a minha, gente! Ai, ai, ai! Vamos lá! Vamos lá! Um, dois, três e já! O que que é isso? Farinha de rosca! Ai, meu Deus! 100 reais, gente! 100 reais! Tcharam! 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 Eba! Olha só, minha gente! Ai, que triste, gente! Ai, que dó do nenê! Vai, mãe! Manda ver! Nossa, que sensibilidade, né? Tô nem aí com você Ganhei sem... Desafio cada um é por si, não é mesmo, gente? Ai, vamos lá, então Eita, tá que maço E nem tem água, hein? Vai seco mesmo Nem vem Sai Ai Calma, calma Ô, orinheta Ai Segunda rodada, gente Comecei com sorte? Eu comecei, olha, só sobrou Começou só um pó, gente Você só o pó, amiga Aqui é dinheiro Ai, meu Deus, vamos lá, Cíntia Olhos fechados Preciso acertar a caixa, meu Deus Tô feliz Pode ir? Pode ir E agora? Hei, 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 hei Escolhe Eu vou ficar com a minha Vamos lá, então Três, dois, três A cara da Cíntia A Cíntia já sabe onde tá Um e já Tchararararã Tchan, tchan Dois dadinhos Cinquenta reais Ó, pra combinar a cor, mãe Só que o seu é de doce e o meu é dinheiro Nossa, gente, quanta custa um dadinho? Dez centavos cada? Vinte 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 centavos Gente, eu ganhei vinte centavos Vinte centavos Que que eu... Não, quarenta, querida É, verdade, quarenta Comestível, né? Vinte cinquenta centavos Com cinquenta dá pra você comprar Não sei quantos pacotes Olha, você tem duas cédulas E eu tenho isso aqui, ó Eu tenho cento cinquenta Nossa, que sorte toda, né? Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Já quero o rebante Tercera rodada, gente Gente, a Thalita tá muito afortunada aqui, né? Pensando já pode pagar uma pontinha, né? Ai, eu pulo, gente Vai lá Olhos fechados, Thalita Agora eu vou acertar, gente Agora eu vou escolher Mas você vai escolher errado Deixa eu pensar aqui Peraí, olha, eu tô pensando na caixa positiva, Thaís A Thalita vai escolher a caixa que não tem dinheiro Pode ir, não tem dinheiro Pode ir Qual que você quer? Eu quero a sua caixa Mas eu acho que eu vou me dar mal Ai, meu Deus, por favor Tô sentindo que eu vou me dar mal Ai, meu Deus, vai lá Três Três A cara da Cíntia Olha a cara Eu acho que eu me dei mal Só por puxar a caixa Olha isso aqui, terrível Não, só por puxar a caixa eu sei que eu me dei mal Ah, mas sei lá Não, eu me dei mal Eu me dei mal, certeza Três, dois, um, e... Já Aêêêêêêê! Sabia! Aqui ó É pesado! Ah, graças a Deus! Olha só, você tá vendo como o poder da mente, né? Funciona? Falei que a Thalita ia pegar A caixa que não tinha dinheiro E ela pegou! Toma! Come aí esse extrato de tomate, amiga Eu não tenho mais dinheiro que você Nossa! Deve! Deve! Nossa, faz assim a cheira Tudo bem, né gente? Pelo menos, é extrato de tomate isso aqui Vai lá, Thalita, anda ver Isso é horrível, não Extrato de tomate, ele é mais forte ainda Mas tudo bem, né? Ela tem 150 reais Não tem problema, amiga Quarta rodada, gente Estou ansiosa agora Deu um pouquinho de fé assim, né? Vai lá, Thalita, olhos fechados Eu vou aceitar Eu vou aceitar, eu vou aceitar, eu vou aceitar Eu tenho certeza que eu vou aceitar Você vai, Thais Lona Pode abrir, eu escolho Ai, que nervoso Desculpa pela tosse, minha gente Ai, eu tô nervosa, vou pegar o da Thalita Tá, vai Ai, tá leve também 3, 2, 1, e já Yes, eu acertei Ah, não é ruim, pelo menos Não, mas poxa, gente Quanto que custa um Danoninho? Uma bandeja de Danoninho Custa uns 4,95 reais Que sejam É Mas isso aí é uma unidade Não é uma bandeja inteira, né? Sim, sim, é Acho que o jogo virou, bebê Agora estamos iguais Olha, tem quantas rodadas? Tem mais duas rodadas ainda, hein? Pode empatar Ou você pode ganhar mais Ou eu posso ganhar mais Ou você pode perder Né, mas ainda o Danoninho é melhor Do que aquela farinha de rosca lá, gente Porque lá não é nada bom, né? Na verdade estamos igual a igual Por quê? Porque eu tirei o estrado de tomate Você tirou a farinha Você tirou o dadinho Eu tirei o Danoninho Sim, tá Verdade, tá empatado Empatado Quem tá rodada, gente? Agora é a hora Ou a gente desempata Ou a gente desempata É, agora que a Mami sugou A minha sorte aqui, gente Tô indo por água Olha lá, Thalita Olhos fechados Ai, meu Deus Preciso ganhar Vamos aceitar Vou aceitar Vou aceitar Ela se enchona Ela se enchona Tchau Tchau Pode ir Pode ir Tchau Tchau, minha gente Tchau, gente Acabou o desafio É, eu vou ficar pra minha casa, gente Vamos lá, então 3, 2, 1 E já Deixa eu ver que você tirou Ah, fala sério Ah, meu, para M&M Quem não quer nem a 50 reais e... O M&M é bom, hein? É bom, não é ruim O pacote de M&M é bom, hein? O pacote de M&M é quanto? 8 reais? Não, né? Nem tanto, né? Nossa, a gente poderia fazer Paga uma conta ou ganha dinheiro, hein? Nossa, seria legal A Thalita ia morrer, gente Por exemplo, sai o boleto do telefone Quem pegar o boleto Vai ter que pagar o boleto Pagar como? Se você não tem dinheiro? Mas você tem dinheiro na sua conta Ai, gente Que triste Vem, vamos bloquear a minha conta Bem-vindo ao mundo dos adultos, não é? Sexta e última rodada, gente Agora é hora, gente Agora é chance de eu ganhar De eu ganhar mais um dinheirinho É Ou a Thalita ganhar, né? Vai lá, Thalita Olhos fechados Olhos fechados Vai lá, sentiu Ah, meu Deus Sorte, gente Mandem sorte, por favor Por favor Eu sei que algumas pessoas Devem estar torcendo pra Thalita Ganhar dinheiro, né? Mas torçam por mim Pode ir Torçam por mim, gente Escolha a caixa É eu que escolho? É eu? É Mas não foi eu que escolhi agora? Eu escolhi aquela hora É Vai Ai, eu tô com medo Vai Tanto faz Vai Essa aqui Vamos lá, então 3 Ai, eu sei Que triste, gente Aê Cisão, hein Gente Eu puxei Eu não quero abrir Gente, quando a gente pega A gente não pega na caixa primeiro Mas olha que você já escolhe É, você já vai com o olho desse jeito É, depende Por exemplo, quando é dadinho Aquelas coisas ali É leve, né? Tudo bom, amiga? Tudo bom É alegria de viver Agora, a hora que eu puxei esse aqui Eu senti o peso É o que? Aaaaa Mostarda amarela Mostarda Ih, ih, ih Olha então só, gente Nossa, olha então só, gente Nossa Tudo bom, amiga? Tudo bom? O português mandou olá pra você É Ó, gente, eu tô com 100 200 300 reais Uma... Oi Nossa Vai ver Eu ganhei uma bela de uma mostarda E risada da Thalita e da Cintia na minha cara, gente Você ganhou uma pitada de mostarda, né? Não é uma pitada, não Uma colher mesmo É Ai, tá daqui massa, gente Ah Delícia, mãe? Da hora? Engoli Nossa Obrigada Ai, engoli Ai, nossa Se fosse ketchup seria mais fácil, né? É Mas mostrar É bom É ruim? Ah, não é bom, não É horrível Eu gosto de... Eu gosto... Até perdi a palavra, gente Pera aí, tá queimando agora Nossa Desce queimando, né? Desce queimando Eu gosto de mostarda no lanche Mas junto com ketchup Com a maionese, né? É, eu acho que é sem graça você comer ruim... Ruim... Comer sozinha, gente 150 para mim Nossa, ela faz assim até para... Parece que é mais dinheiro, né? Mas eu tenho mais É a vida, gente É a vida Bom, pessoal, então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Gente, como vocês viram, né? Dessa vez não levei a sorte A Thalita faturou o dinheirinho aqui Olha só Mas se você ficou até o último minutinho Para saber quem são os Matsuras Ninjas Desse vídeo Que roubam os tambores Tcharam Parabéns Parabéns, YouTube Esses são os Matsuras Ninjas Desse vídeo E para participar, Thalita É só você comentar aqui embaixo A hashtag MatsuraNinja E deixar seu like no vídeo E segue a gente lá no Insta, gente Segue a gente lá também Lá E é isso, gente Um beijão E até os próximos vídeos Tchau